Fala, família MPP! Primeiramente, uma boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula exclusiva voltada para o concurso do IBGE. Para você que não me conhece, sou o professor Marcão, especialista na área de concurso público. E se você é aquele aluno que sofre com probleminhas envolvendo frações, vem comigo que esse vídeo é para você. Nesse vídeo de hoje, através do método MPP, você terá uma grande oportunidade de aprender frações de uma forma sólida e usar esse conteúdo a seu favor pela primeira vez numa provinha de matemática no concurso do IBGE. Eu tenho certeza que com o método MPP, a história dessa vez no IBGE será diferente. Então, família, sem mais delongas, sem quiriquiri corococó, caneta e papel na mão, cara, olho na tela, se liga. Como aprender frações para o IBGE? Repete aí na sua casa, para cima deles e não deixe o inimigo agir. Está aqui. Juntos, juntão, juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Resumindo a parada, somos todos MPP. Somos uma família. Somos todos MPP. Recadinhos de sempre. Vamos lá. Recadinhos de sempre. Mosquitinho aqui me mordendo, mas está repreendido. Vamos lá. Recadinhos. Baixe o material da aula. Com certeza o Júnior já está colocando aí no bate-papo. Então, aproveite e baixe o material da aula. E, claro, caso você ainda não esteja inscrito em nosso canal, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações, o famoso sininho. Ativando as notificações, sempre que rolar uma aulinha aqui no canal, vai chegar um aviso para você. Legal? Zero trauma? Então, família, bora aprender? Agora é de verdade. Vamos dar início à nossa aulinha sobre frações. Eu tenho certeza que com essa aula, você, você que está aí, vai perder o medo e vai detonar na prova do IBGE. Vamos lá, família. Indo direto ao ponto, sem ler o ler. Vamos aprender frações em três passos. Beleza? Em três passos, eu vou deixá-los de cara para o gol. Qual seria o primeiro passo, Marcão? Vamos lá. Já está aí na telinha. Primeiro passo, família. Saber as operações. Não adianta. Você tem que saber as quatro operações. Soma, subtração, multiplicação e divisão entre frações. Então, o primeiro passo é aprender as operações matemáticas. Então, vamos lá. Começando aqui a brincadeira. Caneta e papel na mão. Presta atenção aí. Agoniado. Vamos lá. Hoje, você vai aprender isso daí. Vamos lá. Letra A. Deixa eu colocar aqui a minha divisória. Tranquilaço. Sem desespero. Letra A. Dois terços mais um quinto. A soma e a subtração, vamos aplicar o método da borboleta. Como é que funciona o método da borboleta? É muito fácil. Pega a visão. Se liga. O que você vai fazer para aplicar o método da borboleta? Para somar e subtrair frações. Se liga no método. Primeiro passo. Você vai multiplicar embaixo. Você vai multiplicar os denominadores. Três vezes cinco. Quanto é que dá três vezes cinco? Quinze. Multiplica embaixo. Depois, cruza. Sempre assim. Multiplica embaixo. Para somar frações. Multiplica embaixo e depois você cruza. Sempre assim. Não precisa tirar MMC. É bem prático. É bem automático. Vamos lá. Cinco vezes dois. Vai dar quanto? Dez. Três vezes um. Vai dar quanto? Três. Dez mais três. Vai dar quanto? Treze. Então, está aí a soma dessas duas frações. Deu quanto a sominha? Treze. Quinze avos. Só que o método da borboleta, ele também se aplica na subtração. Olha aí. Três quartos menos um terço. É bem mecânico. É bem no automático. Como é que funciona o método para somar e subtrair frações? Vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer é multiplicar embaixo. Sempre. Então, a primeira coisa é multiplicar os denominadores. Então, quanto é que dá quatro vezes três? Quatro vezes três vai dar doze. Multiplica embaixo, cruza. Método da borboleta. Multiplica embaixo e depois cruza. Você vai cruzar ali os valores. Ó. Você vai cruzar. Três vezes três. Quanto é que dá três vezes três? Nove. Quatro vezes um. Vai dar quanto? Quatro. Só que agora você não vai somar. Você vai subtrair. Então, nove menos quatro vai dar quanto? Cinco. Então, essa subtração, né, entre essas duas frações, deu quanto? Qual foi o resultado? Cinco doze avos. Então, para soma e para subtração, você vai aplicar o método da borboleta. Repetindo. Esse método você só pode aplicar para soma e subtração. Beleza? Agora, vamos relembrar a multiplicação e a divisão entre frações. Vamos lá. Vamos lá. Letra C de casa. Três quintos vezes cinco sétimos. Aí, tem duas maneiras de você fazer isso daqui. Eu posso multiplicar em cima e multiplicar embaixo e deixar para simplificar no final. Beleza. Zero trauma. Ou, eu já posso simplificar antes. Coisa que o aluno não faz. Não adianta, cara. Se você não simplificar antes, você vai ter que simplificar depois. Não adianta. Em algum momento, vai rolar uma simplificação. Então, eu prefiro simplificar antes. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou cortar o cinco com cinco. Pou. Pou. Cortando o cinco com cinco. O que sobrou? Sobrou a fração três sétimos. Olha que lindo. E eu já caio na resposta. Então, cara, multiplicação e divisão de frações, sempre rola uma simplificação. Se você não simplificar antes, você vai ter que simplificar depois. Não adianta. Ou antes ou depois. Em algum momento, vai rolar uma simplificação. Agora, vamos lá. Letra D de W. Olha aí. Letra D de W. Oito nonos, dividido por quatro sétimos. Tia Tetéca. O que diz a propriedade? Melhor dizendo, qual é a regrinha para você dividir frações? Repete a primeira. Anota aí, quem esqueceu. Repete a primeira. E multiplica pelo inverso da segunda. Então, vai ficar ali oito nonos, vezes sete quartos. Aí, o que eu falei para vocês. Eu vou simplificar antes. Eu vou simplificar aqui, o oito com quatro. Pou, pou, por quatro. Oito por quatro vai dar dois. E quatro por quatro vai dar um. Agora, eu vou organizar a bagunça. Multiplico em cima. E multiplico embaixo. Então, dois vezes sete vai dar catorze. Nove vezes um vai dar nove. Então, o resultado final seria catorze nonos. Beleza? Então, aqui, família. Relembramos as quatro operações. Então, o primeiro passo é saber as operações. Beleza? Agora, passamos para o segundo passo. Qual foi a promessa da nossa aula? Vamos aprender frações em três passos, não é isso? Agora, vamos para o segundo passo. Qual seria o segundo passo, Marcão? Saber encontrar a fração que sobrou. Exatamente isso. Saber encontrar a fração que sobrou. Vamos lá. Olha a letra A. O que aconteceu aqui? O chabum na caneta. Olha a maluquice. É um inimigo agindo aqui na nossa aula. Vamos lá. Deixa eu ver se voltou ao normal. Acontece isso, às vezes, com a caneta. É um probleminha crônico aqui com a minha caneta. Vamos lá. Comi um terço da barra de chocolate. Determine o que sobrou. O que a gente aprendeu lá com a tia Teteca? Foi a técnica do chocolate. Está aqui a barra do chocolate. O que a gente vai fazer? Para encontrar um terço. O que significa um terço? Uma parte de três. A parte de baixo significa em quantas partes eu divido inteiro. Então, eu vou dividir aqui a minha barra em três partes. Só que dessas três partes, eu comi uma. Eu peguei uma. Então, representando o que eu comi da barra, seria isso daqui. Eu comi uma parte de três. Bom, se eu comi uma parte, o que sobrou? Sobrou dois terços. Não é isso? Se eu comi uma parte, sobrou o quê? Dois terços. Só que aí, qual é a malandragem? Você não precisa fazer esse desenho para saber a parte que sobrou. Qual é o bizu? O que você vai fazer sempre para descobrir o que sobrou? Olha o macetão. Olha o bizu. Comi um terço. Determine o que sobrou. Para saber o que sobrou, você não precisa montar a barra. Você não precisa fazer isso. Você vai pegar o de baixo e vai subtrair do de cima. Sempre. Sempre. Quer saber o que sobrou? Pego o de baixo e subtrair do de cima. Então, três menos um vai dar quanto? Dois. Então, se você comeu um terço, sobrou o quê? Dois terços. Simples assim. Legal? Não precisa desenhar a barra de chocolate. Comi um terço. Quer saber o que sobrou? Pego o de baixo e subtrair do de cima. Três menos um, dois. Então, sobrou dois terços. Vamos lá. Mais um exemplo. Olha como é fácil. Você aplicando o macete. Comi dois quintos da barra de chocolate. Determine o que sobrou. Vamos lá. Pergunta aos senhores. Se eu comi dois quintos, o que sobrou? Coloca aí para mim no bate-papo. Deixa eu molhar aqui a palavra, porque chegou o momento de você participar da nossa aulinha. Eu preciso saber se você realmente está entendendo. Vamos lá. Coloca aí para mim. Beleza? Então, comi dois quintos da barra de chocolate. Determine o que sobrou. Zero trauma. Para saber o que sobrou, qual é o bizu? Você vai pegar o de baixo e vai subtrair do de cima. Cinco menos dois vai dar quanto? Três. Então, se eu comi dois quintos, o que sobrou da barra? Se eu comi dois quintos, sobrou o quê? Três quintos. Sobraram três quintos. Legal? Simples e objetivo. Então, passamos agora para o terceiro passo. Qual seria o terceiro passo? É o teorema do igual. Já anota aí. Apareceu o igual, encontra o total. É o que vai acontecer na maioria das vezes nos probleminhas. Legal? Apareceu o igual, encontra o total. Então, você vai estar resolvendo um probleminha lá de frações. Vai chegar um momento da questão que vai acontecer isso aqui. Vai aparecer uma igualdade. Você vai igualar a fração a um valor numérico. Você vai pegar a fração e vai igualar a um valor numérico. Exemplo. Está aqui na letra A. Está resolvendo um probleminha. Aí, vamos supor que você caiu nessa igualdade aqui. Três quintos é igual a doze. Para tudo. Apareceu o igual, encontra o quê? O total. Como é que você vai encontrar o total? Olha como é fácil. A luz chegou. Como é que você vai encontrar o total? Você vai pegar o valor e vai dividir pelo de cima. E o resultado encontrado, você vai multiplicar pelo de baixo. Com o tempo, você vai fazer isso mentalmente. Não precisa usar x, não precisa usar y, não precisa usar nada disso. Apareceu o igual, encontra o quê? O total. Coloca aí no bate-papo. Vamos lá. Viralizou, né? Apareceu o igual, encontra o total. Cara, para de trocar ideia com a questão. Matemática é assim, é olhar e aplicar. Não é ficar ali debatendo. Está resolvendo um probleminha. Vai chegar um momento que vai acontecer isso. Você vai ter uma fração, você vai igualar uma fração a um valor numérico. Quando acontecer isso, teorema do igual. Apareceu o igual, encontra o total. O que você vai fazer? Você vai pegar o valor e vai dividir pelo de cima. 12 dividido por 3. Quanto é que dá 12 dividido por 3? Vou até colocar aqui. 12 dividido por 3. Vai dar quanto? 4. Pega o resultado e multiplica pelo de baixo. 4 vezes 5 vai dar quanto? 20. Então, qual seria o valor total? 20. E se você tem um valor total, você tem tudo. Vamos supor que estamos falando de canetas. 3 quintos das canetas é igual a 12. Apareceu o igual, encontra o total. Então, você chegou ao total de canetas. Qual é o total de canetas? 20. Qual é o total de blusas? 20. Qual é o total de bolas? 20. Aí depende do contexto da questão. Beleza? No terceiro passo, a gente vai encontrar sempre o quê? O total. O total de alguma coisa. Então, vamos lá. Mais um exemplo. Letra B. Está resolvendo o probleminha. Chegou na igualdade. Chegamos nessa igualdade. 2 nonos é igual a 10. Uma fração a um valor numérico. Opa! Apareceu o igual, encontra o quê? O total. Apareceu o igual, encontra o total. Como é que a gente encontra o total? Você vai pegar o valor e vai dividir pelo de cima. E o resultado você vai multiplicar pelo de baixo. Simples assim. 10 dividido por 2. Quanto é que dá 10 dividido por 2? Vai dar 5. Pega o resultado, multiplica pelo de baixo. 5. Vezes 9 vai dar quanto? 45. Então, na letra B, o total seria quanto? 45. Legal? Agora que aprendemos os três passos, vamos aplicar o método MPP. Treino duro, jogo fácil. Aí coloquei aqui dois exemplos para a gente detonar. Olha aí o exemplo 1. Vamos lá. Três netos irão dividir uma herança. O primeiro vai receber dois terços. O segundo, dois sétimos. E o restante vai ficar para o terceiro. A fração que representa a parte da herança que ficará para o terceiro neto é... Vamos lá. Primeiro neto vai ficar com o quê? Com dois terços. Está aqui. Segundo neto vai ficar o quê? Com dois sétimos. E ele está querendo saber qual parte do prêmio coube ao terceiro neto. Então, família, o que a gente vai fazer? Para saber o que vai ficar para o terceiro neto, eu tenho que somar a parte que coube ao primeiro e ao segundo. Então, para saber a parte que coube ao terceiro neto, a primeira coisa que eu tenho que fazer é somar o primeiro com o segundo. O que ficou para o primeiro e o que ficou para o segundo. Então, vamos lá. Soma de frações. Dois terços mais dois sétimos. Como é que eu faço essa quantia aí? Eu vou aplicar o método da borboleta, não é isso? Multiplica embaixo. Ó. Três vezes sete. Vai dar quanto? Vinte e um. E depois cruza. Pou. Pou. Sete vezes dois, quatorze. Três vezes dois, seis. Quatorze. Mais seis. Vai dar quanto? Vinte. Então, somando o primeiro com o segundo, deu vinte e vinte e um avos. Pergunto. O que que sobrou da herança para o terceiro? Como é que eu encontro o que sobrou? É o segundo passo. Para encontrar o que sobrou, basta pegar o de baixo e subtrair do de cima. Vinte e um menos vinte e um vai dar quanto? Um. Então, para o terceiro neto, sobrou o quê? Um. Vinte e um avos da herança. Simples assim. Então, pessoal, é muito fácil. Se você seguir ali os três passos, você realmente vai detonar qualquer questãozinha de fração. Beleza? Vamos lá. Tem mais um exemplo aqui para a gente treinar. Antes de entrarmos nas questões de prova. Então, vamos lá. Mais um exemplo aqui para a gente. Um prêmio foi dividido entre três pessoas. A primeira recebeu um quinto. A segunda, dois terços. E a terceira ganhou mil reais. Então, o valor desse prêmio em reais era D. Então, parecido com a segunda. A primeira. A primeira pessoa ficou com um quinto. A segunda pessoa ficou com dois terços. E a terceira pessoa ficou com mil reais. Beleza? Só que eu quero saber o prêmio da terceira pessoa em fração. Para saber o prêmio que coube à primeira pessoa em fração, o que eu vou fazer? Eu vou somar. Eu vou somar o que a primeira ganhou e o que a segunda ganhou. Se eu somar o que a primeira ganhou com o que a segunda ganhou, eu consigo encontrar a fração que sobrou para o terceiro. Então, vamos lá. Encontrando a fração do terceiro. A primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é somar o primeiro com o segundo. Então, um quinto. Mais dois terços. Como é que a gente faz essa continha? Vou aplicar aqui o método da borboleta. Multiplique embaixo. 5 vezes 3 vai dar quanto? 15. E depois cruza. Vamos lá. 3 vezes 1 vai dar 3. 5 vezes 2 vai dar 10. 3 mais 10 vai dar quanto? 13. Pergunto. Qual é a fração que sobrou para o terceiro? Coloca aí para mim no bate-papo. O primeiro com o segundo. Deu 13 e 15 avos. Eu quero saber a fração que coube para o terceiro. Vamos lá. Como é que eu descubro essa fração? Marcão. Marcão, é muito fácil. É só você pegar o de baixo e subtrair do de cima. É o segundo passo, né? 13. 15. Menos 13 vai dar quanto? 2. Então, para o terceiro cara, sobrou o quê? 2 15 avos. Essa foi a fração que sobrou para o terceiro cara. Então, qual é a conclusão que nós chegamos? Que 1.000 é igual a quanto? A 2 15 avos. 1.000 é igual a 2 15 avos. Aí, pessoal, o que eu falei para você? O terceiro passo. Apareceu o igual, encontra o total. Como é que você vai encontrar o total? Você vai pegar o valor e vai dividir pelo de cima. E o resultado, você vai multiplicar pelo de baixo. Simples assim. 1.000 dividido por 2 vai dar 500. Não é isso? 1.000 dividido por 2 vai dar 500. Pega o resultado e multiplica pelo de baixo. 500 vezes 15 vai dar quanto? 500 vezes 15 vai dar 7 e 500. Então, o valor total do prêmio seria de quanto? De 7.500. Legal? Apareceu o igual, encontra o total. Começou uma batucada aqui do nada. É o inimigo agindo. Mas, vamos embora. É isso aí. E simbora para cima deles. Então, varremos aqui a primeira parte da nossa aula. Vamos entrar agora nas questões de prova. Pergunto. E aí, vocês estão gostando da aulinha? Essa aula está sendo importante para você? Então, cara, deixa aí o seu gostei. Deixa aí o seu gostei. E no final dessa aula, cara, enche isso aí de comentários. Isso é muito importante para a gente. Legal? Então, vamos lá. Primeira questãozinha de prova para a gente detonar. Olha aí. Vamos lá. O resultado da subtração, a seguir, tem como resultado, vamos lá, 2 menos 5 meios. Quando não tem nada embaixo, subtende-se que é 1. Então, o que a gente vai fazer aqui, família? Vamos aplicar o método da borboleta. Primeiro passo. Saber as operações. Então, some subtração. Método da borboleta. Como é que funciona o método? Multiplique embaixo. 1 vezes 2. Vai dar 2. E depois, ó. Cruza. Multiplique embaixo. Aí depois, ó. Faz a borboleta. Cruza. Acabou. 2 vezes 2. 4. 1 vezes 5. 5. Olha como é fácil. 4 menos 5 vai dar menos 1. Então, o resultado foi a fração menos meio. Olhando aqui as opções, qual seria o gabarito? É a metade negativa de 3? Não. Letra B. O inteiro menos 2? Não. O número racional menos meio? Sim. Marca o V da vitória e vai ser feliz. É isso aí. É o método MPP. É o método que vai te aprovar. Vem estudar com a gente. Daqui a pouco, eu vou mostrar para você o curso do IBGE. Eu vou passar algumas informações sobre o nosso curso. Temos um curso específico. Aí fica a seu critério. Por quê? O IBGE é uma grande oportunidade. Eu sempre falo isso. Ah, Marca o Mais é temporário. Beleza. Mas é uma oportunidade de você conseguir algo melhor. Você vai estar recebendo ali. Você vai poder investir nos seus estudos. Você vai poder comprar livros. Você vai poder comprar outros cursos. Então, é o início. É uma grande oportunidade, sim. Eu vejo o IBGE como uma grande oportunidade para você mudar a sua vida. Então, não perca essa oportunidade. Ainda mais nesse momento difícil que nós passamos. Então, daqui a pouco, eu vou falar sobre o nosso curso para você. Legal. Vamos lá. Voltamos. Próxima questão. José possui um pacote cheio de balas. Quem irá dividir entre seus três filhos? O caçula receberá um quarto das balas. Enquanto o mais velho receberá um terço. E o filho do meio, o restante. A fração correspondente à quantidade de balas que o filho do meio receberá é molezinha. Vamos lá. O caçula recebeu um quarto. O filho mais velho recebeu um terço. Ele quer saber a fração que restou para o filho do meio. Então, o que eu vou fazer inicialmente? Vou somar a fração do filho caçula com a do filho mais velho. Somando a fração de balas que coube ao filho caçula e a fração de balas que coube ao filho mais velho, tem como eu descobrir a fração que sobrou para o filho do meio. Então, é sempre esse ringue-ringue. Primeira coisa, eu vou somar. Vou somar a fração do caçula com a fração do mais velho. Um quarto mais um terço. O Marcão já está enchendo o saco. Some subtração. Método da borboleta. Multiplique embaixo e depois cruza. Quatro vezes três, doze. Agora, o que você vai fazer? Cruza. Você vai cruzar. Três vezes um, três. Quatro vezes um, quatro. Três mais quatro. Vai dar quanto? Sete. Então, o primeiro com o segundo, o caçula com o mais velho, deu o quê? Sete dozeavos. Para saber a fração que sobrou, é o segundo passo. Pego o de baixo e subtraído de cima. Doze menos sete vai dar cinco. Então, sobrou para o do meio, cinco dozeavos do pacote de balas. Olhando ali o gabarito, o resultado seria a letra D. Deu certo, Marcão? Eu entendi essa questão. Então, família, é muito fácil. Basta você seguir o método MPP que você vai conseguir passar no IBGE. Não vá embora, porque temos mais uma questãozinha aqui. Mas antes, eu tenho que falar do nosso curso específico. Então, você que está se preparando para o IBGE e tem dificuldades com matemática, em interpretar, resolver problemas, cara, está aqui uma grande oportunidade. Temos dois cursos específicos. Temos o curso para recenseador e o curso para agentes censitários. Se você ficou interessado, se você quer realmente virar esse jogo, cara, entre em contato com o Júnior. Ele vai colocar aí na descrição o link do curso e o número do WhatsApp dele. Você que está assistindo depois, temos também aqui na descrição do vídeo o número do WhatsApp. Então, é muito simples. Manda um WhatsApp para ele. Eu quero o curso do IBGE. Legal? Então, esse curso vai fazer você mudar de nível. Legal? Beleza? Então, está interessado? Manda aí um recadinho para o Júnior. Legal? E vamos lá para a gente finalizar a nossa última questãozinha. Um empresário gasta um terço do seu salário com aluguel. Metade com alimentação. E ainda lhe restam 1.200. Diante desses dados, assinar a alternativa que apresente corretamente o valor gasto por esse empresário com alimentação. Então, vamos lá. Organização é tudo. Aluguel, ele gasta um terço. Alimentação, ele gasta metade. E ainda restou para ele 1.200 reais. Então, qual é o bisu? Eu preciso do salário dele. Eu preciso encontrar o valor total. Então, o que eu vou encontrar aqui? Eu já sei o que restou para ele em dinheiro. Então, eu vou descobrir agora o que sobrou para ele em fração. Porque se eu descubro a fração que restou para ele, do salário dele, eu consigo aplicar o teorema do igual. Então, vamos lá. Primeiro passo é somar. Você vai sempre somar as frações. Vou somar aqui o aluguel com a fração da alimentação. Olha aí, dando chabum na caneta. Vamos lá. Voltou aqui. 1 terço mais 1 meio. Como é que a gente faz essa soma de frações? Multiplica aqui embaixo e depois cruza. Não é isso? 3 vezes 2 vai dar 6. Agora cruza. É o método da borboleta. 2 vezes 1 vai dar 2. 3 vezes 1 vai dar 3. Então, sem quiri, quiri, corococó. 2 mais 3 vai dar quanto? 5. Então, temos ali com a alimentação e com o aluguel 5 sextos do salário dele. Então, o que sobrou para ele? Para saber o que sobrou, pega o de baixo e subtraia do de cima. 6 menos 5 vai dar 1. Então, sobrou do salário dele em fração 1 sexto. Deixa eu ver se cortou aqui. Não. Então, sobrou do salário dele 1 sexto. Aí, um abraço. Se sobrou do salário dele 1 sexto, qual é a conclusão lógica que nós chegamos? Que 1.200 equivale a 1 sexto. Opa! Apareceu o igual. Encontra o quê? O total. Como é que a gente encontra o total, família? Método MPP. pega o valor e divide pelo de cima. O resultado encontrado, você multiplica pelo de baixo. Então, metendo o bronco aqui, 1.200 dividido por 1 vai dar 1.200. 1.200 vezes 6 vai dar 7.200. Então, o que que significa esses 7.200? É o salário do cara. Só que a maioria, com certeza, vai marcar a letra A. É o aluno agoniado. É o aluno desesperado, que odeia matemática, que não presta atenção. Olha lá a pergunta. Olha lá a pergunta. Ele quer saber o valor gasto com alimentação. Ele gasta com alimentação 1 meio. Ou seja, ele gasta metade do salário dele. Qual é a metade do salário dele? 7.200 dividido por 2. Que vai dar 3.600. Então, a resposta correta seria a letra D. Deu certo, Marcão. Eu acertei essa questão. É isso aí, família. E finalizamos a nossa aulinha de hoje. Ah, Marcão. Não acredito que essa aula acabou. É isso aí, família. Gostaria de agradecer, antes de tudo, a presença de todos. Muito obrigado, de coração, por você estar assistindo essa aulinha. É o que eu venho falando aqui. Acreditamos que com a educação a gente pode mudar um pouquinho esse país, ou até mesmo o mundo. E acredito que se você se dedicar, se você fizer o seu investimento, porque a gente que nasceu em família pobre, que não tem muito recurso, tudo é sofrido. Eu falo que a maioria das pessoas, também eu me incluía, na época que eu estudava, na época que eu fui aprovado para alguns concursos, eu me incluía nesse cenário. Eu falo que é a zona da confusão. 97% das pessoas, cara, são desprovidas de recurso. São de famílias humildes, que realmente têm muita dificuldade. Eu pegava ônibus, eu lembro, ia para a camisa de escola pública para entrar pela frente, levava marmita para o cursinho, era como se fosse um trabalho, na época que eu estudava. Só que eu fui recompensado, eu entendi o meu papel ali. A primeira coisa é você entender. A primeira coisa é você entender quem você é, para depois você almejar algum lugar. você entender também aonde você quer chegar. Você, caramba, eu estou aqui nessa situação, quero chegar lá. O que eu tenho que fazer para sair desse lugar e chegar no outro? Então, a primeira coisa é você entender a tua situação. que só estudando você vai virar esse jogo. As atitudes, eu sempre falo isso aqui nas minhas aulas, as atitudes que você toma com a vida vai determinar as atitudes que a vida vai tomar com você lá na frente. Tudo é reflexo. Eu sei que a vida não está fácil, eu sei que está muito difícil, mas, cara, se você não tem condições de fazer o investimento, de comprar o curso, cara, assista as aulas do YouTube. Nós temos vários conteúdos gratuitos aqui no nosso canal disponível aí para vocês. Eu sempre, é o que eu venho falando também aqui nas aulas. 95% do nosso conteúdo é gratuito. E é muito melhor que vários conteúdos pagos por aí. E apenas 5% do nosso conteúdo é pago. Pô, se o gratuito já tem esse nível de excelência, imagina o pago. Então, se você quer fazer esse investimento, se você tem condições, cara, faça. Porque isso vai fazer você passar no BGE e mudar a história da sua vida. Ah, Marcão, não tem condições, não tem de onde tirar. Cara, estuda pelo conteúdo gratuito, mas não deixe de estudar. Legal? Esse é o meu recadinho. Qualquer coisa, entre em contato com o Júnior, ele está aí, e ele vai te orientar da melhor maneira possível. Se você quiser tirar dúvida sobre o curso, sobre valores, ele está aí justamente para te dar esse help. Anota aí o WhatsApp dele e entre em contato. Mesmo na dificuldade, eu falo muito isso para os meus alunos. Na dificuldade, às vezes a gente para comprar um celular, para comprar uma roupa, comprar um relógio, ou para um bem material, a gente não mede esforços. Agora, quando falamos em estudo, investir na educação, sempre tem um porém. Sempre tem um porém. Então, reflita sobre isso. E lembre-se, investir em educação rendem os maiores juros. Lembre-se sempre disso. Beleza? E, para finalizar, temos aqui uma mensagem. Mas, antes da mensagem, entre para o nosso grupo VIP do IBGE. Beleza? Entre para o nosso grupo VIP do IBGE para você pegar o resumo da aula. Já ia esquecendo. Então, entre para o nosso grupo que você consegue pegar o resumo dessa aula. Daqui a pouco, nós vamos disponibilizar lá para vocês. E, se você gostou da aula, cara, deixe aí vários comentários, que isso é muito importante para a gente. E a nossa mensagem. lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Insista, persista e não desista. Um abraço. E matemática é o quê? Para passar. Valeu, família!